Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Voltou aquela sinalização ali no chão, né, de quando o bicho, quando o zumbi morre, né, aparece aquela parada bem arcade que tá, fica no chão ali pra você pegar. Cara, não sei, pra mim, pra mim não, hoje em dia, não é uma mecânica, não é uma jogabilidade que combina com aquilo que eles fizeram no Resident Evil 2 Remake, né, o jogo, a mecânica da parada era totalmente voltada ali pra você fazer um jogo de terror, né, embora tivesse uma partezinha ali ou outra, de ação, os caras adaptaram tudo pra você fazer um jogo de ação e... É, tá me lembrando muito o original, né, eu sei que umas pessoas vão agradecer, nossa, que bom que tá igual o original, é... E eu, como não gosto do original, vai ter o mercador lá, o welcome, terrível, corrida do mago Davos, então vai ser aquela porra, né, parece um mercenários, né, um modo mercenários, o cara correndo, vai ter gente fazendo speedrun, aquela mesma porra, vai ter mod... Cara, é um jogo que eu tô esperando muito, 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 vou jogar, vou jogar até o fim, mas com aquela sensação de que, porra, os caras tiveram duas chances de fazer a parada foda, e não vão fazer, né, os caras vão pegar o jogo e fazer o jogo igualzinho, pra quem já era fã, É o jogo mais aclamado, né, da, 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 da franquia, e quem tá errado no final das contas? Eu, né, Eu tô errado, poderiam ter colocado uma, uma mochilinha nele, né, uma parada diferente, Porra nenhuma, é puro, por a, pura a, pura, a ação, né, ouviu? Pelo menos o jogo está rodando liso aqui, em 4K, não está igual ao vídeo que a gente viu ontem. Nessa parte a gente viu no vídeo de ontem. Porra, é ridículo, meu Deus do céu. Só faltou botar um dropkick, ele vem correndo dar um dropkick no bicho. Aí é foda, cara. Aí o que vai acontecer? Esse aqui vai vender pra caralho. Vender pra caralho. As pessoas não vão reclamar igual reclamaram do 3, se bem que reclamar do 3... Talvez tenha ajudado o 4 Remake a os caras não encurtarem o jogo, não cometerem os mesmos erros. Mas a galera vai gostar do jogo ser arcadezão e ação. A galera vai gostar. E já era, o começo do fim 2. Aliás, Resident Evil já deu, tinha que dar, né? É, tem até algumas partes aqui que eles botam que parecem mais suspense e tal. É, eles botaram um short na... na menina, né? É, botaram um short. É, mas o PCista vai botar ela pelada no primeiro dia. Vai ser difícil tu ver ela com roupa no PC, né? E tá bonito, cara. É, tá bonito, mas... Ó, caralho, puta que me pariu. Eles vão fazer o Remake do 5, cara, vai ter o Wesker. Vai ter o Wesker no inferno. Eles vão fazer o Remake do 5 só pra gente ter o prazer de jogar com o Wesker no inferno. Lutar com o Wesker no inferno na nova geração. Tenho certeza que eles vão fazer. Até porque... Resident Evil 5 é um lixo, né? O 6, eu até gosto da campanha do League. Mas o resto é indispensável. Village, os caras já destruíram também, né? Começou estranho, foi ficando pior. Agora os caras destruíram completamente com aquele... com aquele Shadow of the Rose. Acabou Resident Evil 4, acabou Resident, cara. Não tem mais pra onde ir. Não tem mais o que fazer. Né? E os caras com certeza vão pegar o sucesso disso aqui pra poder... sei lá, inventar, sabe-se lá mais o quê. Né? Agora... Você pode perguntar assim, porra, Baltar... O jogo vai ser uma merda. Tu tá reclamando do jogo, vai ser uma merda. Não, não vai ser uma merda. Vai ser igual o Village. É um jogo maneiro, mas que não é Resident. Vou jogar, vou jogar até o final, vou gostar... Mas sempre fica aquela sensação de que, porra, poderia ser mais Resident, né? Até parece... Que o Resident Evil 1 e o 2, o 2 Remake... Que são o... a exceção, né? De tantas merdas que vieram depois... Deles. Continua porra... Ah lá, ah lá. Puta que me paria fora. Não tem problema não, vou botar... Tipo, tem muita coisa que eles não mostram nessa foto. É onde, pelo menos durante a nossa play-through, o Brut primeiro aparece, o Enemão. Certo. Nessa área, apenas antes... Eu zerei o 2 sem usar essa porra nenhuma vez, olha. Porra, cara, o cara com scope... Meu Deus do céu, cara. Por que Capcom? Por que, cara? Quem me explica por que, cara? Por que, mano? Eu já tive que lutar antes, então... Eu sinto que... É extra tense, porque... Oh meu Deus, eu tenho que lutar com esse cara agora? Sim. Eu vi algumas pessoas especulando... Que ele pode ser um inimigo persistente que te segue... Não. Eu tenho certeza... Não, não, não. Eu tenho... Muito tosco, cara. Muita porra de japonês, né, cara? Sim. Agora vem o Gemesis, novo. Eu vi algumas vezes, tipo... Ele é um cão? Ele é um cão? Ele é um cão? Ele é um cão? Não é um cão? Bem, um cão é apenas um cão. É um cão. Eu quero dizer, sim. Eles são as mesmas coisas. Mas, sabe? Mas... Mas... O jogo... Ele não tem uma mecânica boa pra você pegar vários inimigos assim, né? Eu acho que o Leon só fica pummelado. Coloca aí... Vai ver que eu tô errado, né? Mas coloca aí... Uma coisa que me impressiona muito no Resident Evil, cara... É que a galera... Ó, plus, plus. Isso aí é plus, hein? É que a galera gosta daqueles modos de mercenário. Gosta dos modos de ação. Nego jogou lá o modo mercenário com a Lady do Mitresco. É... Bizarro, cara. Vocês são bizarros, né? Eu sou uma pessoa super normal. Que acha uma merda isso. Teve, na época, aí um canal de Resident Evil que... O maluco ficou puto comigo que eu falei que... No Resident Evil 2, se eu não me engano... Ou no 3, que teve uma DLC de graça. Que era modo mercenário. Os caras não vão botar vocês pra jogar com o cara da arma lá... No Resident Evil 3, né? Botar vocês pra jogar com o maluco da loja de arma. Eu falei, pô, maneiro. Eu vou contar a história. Não, era modo mercenário com o cara da... Porra. Foda, né, cara? Então, pessoal. Resident Evil sai dia 24... De março. Ah, não. Aqui ela tá de saia, né? Mas é tipo um short saia. Short saia. Não vai ver a calcinha da... Da menina, né? Até esqueci o nome dessa menina. Chelly, né? Chelly. Meu, Chelly. Ashley. Foda-se. É... Sai dia 24 de março. Todas as plataformas. Acho que vai ter PS4, PS3, PS2. Vai vender o máximo possível. E... A gente vai jogar aqui. Vai fazer série. É óbvio. Cara... Vai ser um bom jogo. Né? O Resident Evil 4... Ele é um bom jogo. Só que... Eu fico puto porque não é Residente. Né? E na verdade... Na verdade... O que não é Residente é o Resident Evil 1 e 2. O resto é tudo Residente. Vai ficando por aqui. Um grande abraço. Não esquece de seguir aí lá no canal RB Computer. Para você acompanhar todo o conteúdo de PCismo. Também dá uma olhada aí nos links da Amazon, da Terabyte. Tudo o que você comprar. Na RB Store também. Que é o nosso site aqui do AliExpress. Concatena todos os preços ali do AliExpress. Entra no nosso grupo do Telegram. Tudo o que você comprar aqui. Se ajuda muito. O meu trabalho aqui. Na galera que trabalha comigo. É claro. Beleza? Fui!